Olá gente, então Julinha vai se mudar, Julinha está indo morar em Blumenau e já começamos alguns trâmites da mudança, na verdade eu já estou desde o final do ano passado olhando apartamentos em Blumenau, desde que eu soube o meu desempenho na prova de residência, que para quem não sabe eu estou me mudando para Blumenau porque vou fazer residência de pediatria lá, então desde que eu soube o meu desempenho, as minhas chances de onde eu poderia passar, eu comecei a procurar apartamento em Blumenau, deixa eu tirar minha máscara para conversar melhor, e aí a gente já está olhando apartamento, essa semana eu vou para Blumenau com o Rafa e a gente vai olhar apartamento lá, de qualquer maneira, meus pais já deram algumas coisas de casa para mim, algumas o Rafa já até levou, e outras estão aqui em casa ainda, mas já estão separadas, e aí a minha mãe falou para eu já comprar caixa e plástico bolha, que eu acabei de comprar, comprei na casa das embalagens aqui em Joinville, porque eu acho muito prático, fica muito perto da minha casa, essa loja, eu nem conheço outras lojas de embalagens em Joinville, para ser sincera, eu gosto muito do atendimento deles, acho que é a loja super organizada, e os preços não me parecem ruins, para mim parecem bons, não sei, então indicar eu indico porque é atendimento, mas eu também não conheço outras lojas, enfim, vim aqui na casa das embalagens, comprei as caixas, porque dia 1º de março eu tenho que estar morando em Blumenau, e hoje é que dia, nem sei que dia que é hoje de fevereiro, mas enfim, já é fevereiro, então eu tenho que me agilizar, e é isso aí, agora eu vou para casa almoçar, que ainda tem muita coisa para fazer. Olá pessoal, então eu estou aqui com a Rafa, as últimas imagens que vocês viram foram embalando algumas coisas, são todas coisas que já estavam na minha casa lá em Joinville, estão lá ainda, não vieram para Blumenau, que nesse momento estão em Blumenau, são todas coisas que, pote que eu já comprei, e algumas outras coisas são, por exemplo, taças, copos e coisinhas que os meus pais têm em jogo repetido, então eu já vou, eles já estão me dando para eu não ter que comprar, né, para a minha casa nova. Agora eu e o Rafa estamos indo procurar apartamento, a gente vai visitar 2 apartamentos hoje e mais alguns amanhã, e aí eu vou mostrando um pouquinho dos apartamentos para vocês, conforme eu der para mostrar, e quando eu souber qual vai ser o apartamento eu conto para vocês. Aí nas próximas semanas vai ser a mudança efetivamente, imóveis e tudo mais, tem muita coisa para comprar, muita coisa para fazer, então eu vou compartilhando com vocês. Né amor? É. Botando, tá olhando o que é endereço? É. Então tá. Gente, eu tô muito ansiosa, aí o Rafa foi na imobiliária aqui ó, não sei se vai dar para ver, meu Deus. Puxa, essa aqui. Ah, enfim, eu não sei que lugar é esse para tentar falar para vocês, mas é dinâmico o nome. A gente viu os apartamentos pela internet, na verdade eu já estou vindo lá, ó, eras, né. Então a gente escolheu alguns, mas vamos ver no que dá, né. Ai gente, eu precisava fechar esse apartamento, tipo, estourando o início da semana que vem, né. Porque eu começo na residência dia 1º de março, e aí até colocar móveis, trazer as minhas coisas de envio e tudo mais, eu queria fazer isso com calma. Mas tô achando que não vai ter muita calma, né. O bom é que eu posso ficar na casa do Rafa, se precisar, mas era bom ter minha própria casa. E aí, meu bem, o que você achou do primeiro AP? Muito bom. Zero bala. Zero bala, ó gente, é novo, 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 zero, zero. O meu único porém desse apartamento é o tamanho da cozinha, gente. Aqui, mas aqui, né, a porta é muito 100% novo, muito novo, muito, muito, muito novo. Gente, meu amor, você tá com uma carinha. Tô cansado. A gente viu mais um apartamento agora. não sabemos o que fazer, porque o apartamento que a gente viu primeiro, ele é um pouco maior, mas o prédio não tem nada, tipo, é só um salão de festas que tem e o apartamento. E agora esse apartamento que a gente veio ver, ele é um pouco menor, mais compacto, assim, a gente teria que planejar bem os móveis pra ficar uma coisa ok, assim. Porém, a estrutura do prédio é muito melhor. E o aluguel também é mais barato aqui. Só que é mais longe dos pais do Rafa, aquele que a gente viu maior é bem pertinho dos pais do Rafa. Ai, gente, difícil esse negócio de escolher casa. Pessoal, dá oi Maria. Dá tchauzinho. Gente, a Maria é a sobrinha do Rafa. É... Decidimos pra um apartamento que a gente foi ontem, alugamos. E agora a gente veio aqui ver cama já, demos uma olhada, mas a gente... Eu vou ganhar a cama de presente, então a gente tá vendo ainda. E... Agora vamos começar efetivamente uma mudança. Socorro! Hello, gente! Então estamos aqui na frente do apartamento. A gente pediu pra fazer agora, se a gente puder fazer as medidas. Então... Até mesmo. Então, pessoal, vocês piscaram. Eu aluguei o apartamento. Voltei pra Genville. E agora vim aqui pra Balneário tudo isso de ontem pra hoje, tá? Tô aqui em Balneário e minha mãe sugeriu da gente vir na Tokstok, aqui do Balneário Shopping. Procurar alguns imóveis. Então a gente veio aqui, mas... Mas... As pessoas passando, elas não querem atrapalhar. Engraçado. Enfim. Mas a gente vai dar uma olhada aqui pra ver o que a gente vai fazer. Estamos... Vamos ver, né? Vou dar uma olhada na Tokstok, dar uma coxutinha, almoçar e depois voltar pra nossa casa de praia. Gente, o shopping não abriu ainda. Então, enquanto isso, eu quero mostrar pra vocês. Ontem, né? A gente foi medir o apartamento. E eu desenhei tudo aqui no meu iPad com o Apple Pencil, as medidas. Pra ficar mais fácil na hora da gente comprar móveis e etc. Eu botei todas as medidas das partes mais importantes. Óbvio, né? Esse desenho tá péssimo. Então, a minha ideia era passar limpo, mas ainda não deu tempo. Então, por enquanto, a gente vai usar esse rascunhão mesmo. Pra dar uma olhada nos móveis, o que a gente vai fazer. Bom dia! Bom dia, bom dia! Nossa gente, já tô acordada faz um tempo até hoje. Eu não vejo meu cabelo, porque ele tava meio amassado. Mas enfim, não é disso que eu tô falando aqui, né? A gente tá pra falar da mudança. Então, eu estou fazendo muitos orçamentos por WhatsApp. E eu tenho que falar que tem certas lojas que tem um atendimento muito sensacional. Depois eu conto pra vocês sobre a loja, mostro o Instagram e tudo mais. Mas eu tô gostando muito do atendimento, tá? Ontem eu deixei a menina doida, a menina da loja doida, sério. Eu pedi a foto, tipo, ela me mandava foto do panfleto. Eu falava, você não tem foto do produto? Aí ela saía pela loja, tipo, tirando foto de tudo, assim. E eu falando, ah, isso, e aquilo, e cor, e não sei o quê, e qual o tamanho, e pipipi. Gente, sério, eu sou bem, tipo, detalhista, assim. Então, eu fico perguntando muito antes de comprar. Aí, às vezes eu acho que as pessoas vão perder a paciência, mas eu juro que tô sendo muito bem atendida, de verdade. Vou mostrar a loja pra vocês depois. E os móveis são lindos e com preço muito bom. Tipo, muito bom mesmo. A nossa cozinha, eu peguei uma... A princípio, né, vamos ver se a gente vai fechar isso mesmo. Eu tô querendo fazer ela modulada, porque eu acho mais fácil, né? E a nossa cozinha é bem pequena. A minha cozinha, nossa, eu fico falando, nossa, mas é a minha. Enfim, a cozinha é bem pequena. E... A nossa é pequenininha do Rafa, né? Tá? Não vou enganar ninguém, né? Enfim, ela é bem pequenininha. Tipo, ela é uma parede, praticamente. E... Aí, eles fazem tipo um projetinho, assim. Pra encaixar tudo bem certinho, sabe? Pra você não ter problema nenhum na hora de te instalar. Pra ficar uma coisa bem organizada. Pra você não fazer de sua cabeça e depois se arrepender. Então, a cozinha tá muito bonitinha, sério. Eu tô, tipo, apaixonadinha. Tá muito linda. Mas, enfim. Vamos vendo o que dá. E eu vou contando pra vocês. Gente, eu acordei 6 horas da manhã, porque a coisa não tava fácil. Mas tudo bem, vamos lá. Mudança 1. Encaixotei a primeira coisa. Que provavelmente vou ter que desencaixotar nos próximos minutos. Que são meus acessórios de cabelo. Por quê? Porque tem meu chá de panela no final de semana. Que eu vou querer colocar coisas no cabelo. Vai ter meu pré-wedding semana que vem. Que também eu quero colocar coisas no cabelo. Então, tudo bem. Mas eu nunca achotei alguma coisa. Segunda coisa. Já tem a geladeira. O Rafa acabou de comprar a geladeira. A gente vai ganhar a geladeira de presente da mãe Bailey de casamento. Aí, como a gente vai morar lá, né? Daí a gente já comprou a geladeira. E eu também vou ter cama daqui a pouco. Gente, eu comentei com vocês sobre a loja. Vou explicar um pouquinho agora. A loja que eu tava olhando os móveis. Que eu mencionei aí. E que eu realmente acabei fechando os móveis. É o Feirão de Móveis, tá? Eles têm várias, várias, várias lojas. Por Santa Catarina e no Paraná. É a loja que eu fui. Eu fui com o Rafa ali. Que vocês viram que eu tava com a sobrinha dele. A gente foi no centro de Blumenau. E eu entrei na loja sem conhecer nada dessa rede de lojas, né? E a gente entrou pra dar uma olhada nos móveis. Já que a gente tava fechando apartamento. Ah, vamos dar uma olhada. Valores e tal. E já nesse dia que a gente entrou, foi lá no centro de Blumenau. Na avenida principal ali do centro. Eu não sei o nome, mas enfim. A gente chegou lá. Foi muito bem atendido. A menina que nos atendeu, a Isabelle, deixou o cartãozinho dela. Com o número de WhatsApp. E aí a gente falou. Ah não, tudo bem que a gente manda mensagem. E aí depois que a gente foi na Tokstok, olha os preços. Eu decidi começar a fazer orçamentos com a Feirão de Móveis. E gente, deu muita diferença de valor. Claro que a Tokstok é uma loja cara. Mas, que pesou muito também, foi o atendimento. Eu escolhi, essencialmente, todos os meus móveis pelo WhatsApp, tá? E eu não tive nenhum tipo de problema. Fui muito bem atendida. Como eu falei, que ela me mandou absolutamente todas as fotos. Se vocês virem a quantidade de fotos que ela me mandou, é algo absurdo. E um outro detalhe é que eles sempre têm coisas com promoção. Sempre, sempre, sempre. Então, tipo, você fica de olho no Instagram deles, nas lives que eles sempre fazem. Que você consegue muita coisa com desconto. E vale muito a pena. E pra mim, o que pesa muito é o atendimento. Então, eles me atenderam muito bem. Tiraram todas as minhas dúvidas. Foi tudo entregue conforme combinado. Até uma dos nossos móveis, acho que a Pia... Eu não sei quem foi o Rafa que recebeu. Mas ele disse que a Pia veio amassadinha. Aí, eles já viram e já mandaram pra trocar e vão enviar outra. Então, assim, não tive nenhum, nenhum, nenhum tipo de problema. Então, fica a dica pra vocês aí. Dessa loja. Pra quem tá aí precisando e procurando a móvel. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.